Entrevista com o volante Guilherme Mantuan, um dos reforços contratados pelo Botafogo para a temporada de 2022. Mantuan, primeira pergunta para você, como você está vendo essa formação do elenco tricolor? E se você é um jogador, um volante, mais de marcação ou que também sai para o jogo? Boa tarde, vejo aí o nosso elenco um grupo muito bom, tanto de vestiário quanto dentro do campo. Começamos aí os treinamentos, voltamos aos treinamentos aí no mês passado e estamos já adquirindo todas as informações do nosso treinador e tem sido só elogios para a comissão técnica, para o nosso dia a dia aqui, então estamos aí preparados para a estreia semana que vem. E você é um volante mais de marcação ou também sai mais para o jogo? Eu sou um volante que prefiro sair mais para o jogo, prefiro mais ter esse contato de chegar na área para finalizar, para poder dar assistência, então eu prefiro chegar um pouco mais na frente. A outra pergunta, Mantuan, para você, acompanhei sua base no Corinthians e sempre gostei do seu futebol. Por que você não teve uma sequência positiva no futebol brasileiro? E o que você poderia dizer sobre esse retorno em São Paulo? Está confiante em desenvolver o mesmo futebol apresentado no início da carreira? Eu não digo que não foi um início positivo, uma sequência positiva, muito pelo contrário. Não é qualquer jogador que sai de uma categoria de base, de um time com a grandeza que é o Corinthians, que todos sabem, e consegue disputar ali competições importantes, Libertadores, Série A. Então, consegui ser campeão ali dentro também. Então, eu considero isso como algo muito positivo e tenho orgulho disso. Mas é claro que todo jogador quer ter uma sequência e eu decidi também tomar por novos caminhos ali, porque eu precisava ter rodagem, precisava ter uma minutagem maior. Ok. A outra pergunta, Mantua. Você jogou muitas vezes de lateral direito, porém também atua em outras posições como meio campista. Qual a sua preferência e se essa versatilidade em campo pode ajudar na sua carreira? Pode me ajudar, sim. Eu digo que hoje em dia eu não tenho uma preferência, porque eu tenho qualidade ali, me vejo com qualidade para jogar no meio quanto na lateral. Então, hoje em dia, no nosso futebol brasileiro, nós temos sim uma carência na lateral direita. Então, eu estou aberto aí às oportunidades, o que vai acontecer também durante a competição. A gente sabe que o futebol é muito dinâmico, as coisas mudam rapidamente. Então, já tenho treinado nessas duas funções. Então, vamos ver aí o que aguarda aí pela frente. Mantua, voltando na pergunta anterior, você está confiante em desenvolver o mesmo futebol apresentado no início da carreira agora? Estou, estou confiante, estou super bem. Voltei agora para São Paulo, tive uma experiência em Portugal. É da sequência no trabalho, é o que eu falo. É o dia a dia, o trabalho, os jogos, a sequência. E tudo isso faz com que as coisas aconteçam. A última pergunta, Mantua. Mantua, com sua experiência de Paulistão, como você tem enxergado a formação do elenco do Botafogo? Nos últimos anos, o time brigou para não cair. Nesse ano, o que pode ser feito de diferente para que isso não aconteça? Seria injusto eu falar dos anos anteriores, porque eu não estive aqui. Então, o que eu posso afirmar para o torcedor é que nós estamos fazendo um trabalho muito sério, muito intenso no dia a dia. Trabalhos aí de dois períodos, vídeos, análises. Então, todo mundo aqui está caminhando para o mesmo lado. E eu tenho certeza que nós temos tudo para fazer uma grande competição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri